Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para saber que bons programadores escrevem bons códigos e programadores ruins escrevem códigos ruins. É nessas palavras que começa um livro incrível, não é um clássico, mas é um bom livro para pensar, que é o Como Ser Um Programador Melhor, do Pit Good Life. Talvez eu coloque a imagem dele aqui, se eu conseguir na edição. E é muito interessante essa discussão. Algumas pessoas vêm me perguntar, às vezes, como que eu faço para ser um programador melhor, ou o que torna um código melhor, ou o que é um bom código. E às vezes eu fico me perguntando, me questionando. Bom, isso veio se alinhando com as minhas leituras a partir de um tempo, esse ano eu parei para ler algumas coisas mais teóricas sobre programação, não mais hard skills de programação, talvez soft skills em quesito de programação. Talvez tentar entender um pouco mais sobre código, ou sobre a função do programador, ou o que um programador realmente faz, do que necessariamente código técnicas de programação, que na real são tão importantes quanto. São dois assuntos que têm que estar balanceados, senão a gente não consegue chegar, e um consenso legal. Bom, sobre esse papo de bons programadores fazem bons códigos, programadores ruins fazem códigos ruins, é uma elogia um tanto quanto interessante, mas ela falha em vários pontos. Por que eu penso dessa maneira? E por que o Pit pensa dessa maneira, embora ele abra o livro com essa frase? É interessante ver, por exemplo, cuidado, capricho, orgulho, acho que são coisas interessantes para a gente tentar mensurar o que é um bom código ou não. A minha pergunta é, quantas vezes você já tentou resolver um problema e você solucionou isso com um hack, uma coisinha tipo, olha, vou fazer isso aqui porque tal, 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 e aquilo acaba funcionando, mas aquilo não é expressivo, ou talvez não queira dizer exatamente o que o código deveria dizer, ou necessariamente aquilo trabalha de uma maneira um pouco diferente, que na realidade você sabe que não é uma boa prática de trabalhar. Então, a pergunta que vai gerar da primeira pergunta, e assim a gente vai caminhando em torno de perguntas, eu tenho poucas respostas, na verdade eu vim aqui para discutir mais com vocês, a caixa de comentário está aberta, e acho que a gente tem que discutir sobre isso. A primeira pergunta que eu queria jogar para vocês, e não uma pergunta para mim, mas é, você sente orgulho do código que você faz? E sentir orgulho do código é uma coisa relativa, por exemplo, às vezes a gente faz um código que é mais ou menos, que fica ali, que tal, 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 mas qual foi a primeira vez que você sentiu orgulho de um código? Eu lembro até hoje, o dia que eu falei, caralho, estou programando muito, sabe? Sou um mega desenvolvedor. Não nesse sentido, mas foi um momento de muita euforia, foi o momento em que eu consegui fazer um código que era expressivo, que fazia exatamente o que devia fazer. É o momento em que ele estava fazendo um código de strings, de pipelines, que é quando você pega uma coisa, e essa coisa vai para a próxima, vai para a próxima, e eu consegui encadear operações dessa maneira. Foi um momento, não faz tanto tempo, assim, acho que foi em 2016, que eu tive essa sensação de que, pô, fiz um bom código, fiz um bom trabalho. E se vocês sentem orgulho do código que faz, ou se você já teve essa sensação alguma vez na vida, conta aí para a gente, tipo, era um código bonito? No sentido de, sabe, bem apresentado? Ele era um código bem funcional? Como é que ele se manifestava desse jeito? Ele era um código documentado? Ele era um código bem testado? Sabe, essas coisas importam, e aí a gente vai ver que se importar com o código vai mais além, ou talvez um nível um pouco a mais, do que escrever um bom algoritmo. Existem excelentes programadores que fazem códigos maravilhosos, com complexidade baixíssima, e que entregam resultados estupendos, mas são códigos ruins de dar manutenção, por exemplo. Quando você acha um código, sabe, eu vou lá, manifesto o que eu queria, e coloco o X no nome, Y na outra coisa, talvez esse código não seja um código legal de mostrar para alguém, ou para um time manter. Poucos programadores trabalham sozinhos, nesse sentido, poucos programadores são uma ilha. Mesmo quando a gente desenvolve projetos open source, a gente coloca lá, alguém vem, faz um PR, faz uma consideração, então a coisa acaba sendo mais colaborativa do que necessariamente sozinha. Então, quando você se importa com o código que você faz, você vai escrever bons nomes, nomes declarativos, uma coisa do Robert Martin, por exemplo, quando ele escreve o Clean Code, ele tem um capítulo específico para falar sobre isso, sobre como nomear coisas, nomear variáveis, nomear funções, nomear classes, nomear estruturas, como é que a gente trabalha nisso. Por exemplo, aquele código que você escreve, ele fala realmente o que precisa ser dito, ou ele é uma sigla que só você entende, uma sigla que talvez daqui seis meses você não vá lembrar do que aconteceu. Ou aquele código é um hack, sabe? Isso aqui, vou botar um if aqui, numa condição que talvez não faça muito sentido, mas a coisa vai começar a funcionar. Ou, por exemplo, você tem escrito bons testes para o seu código. Então, você se orgulha de ter um código sem testes, um código com nomes obscuros, um código sem documentação? Eu acho que a grande parte de escrever um bom código não necessariamente tem a ver com ser um bom programador, ou, sabe, um programador estupendo, que sabe muitas técnicas de programação, mas acho que, na verdade, programadores que estão iniciando, ou programadores que são medianos, e aí eu não digo em nível de técnica, né, porque, sei lá, eu não estou falando, sei lá, eu nunca me quero me comparar com um grandissíssimo programador, sabe, que fez técnicas, que inventa ferramentas, mas dentro da medida do possível eu tenho que me comparar comigo. E o código que eu fiz ontem é melhor do que o código que eu fiz hoje, ou o código que eu fiz ontem me dá mais orgulho do que o código que eu fiz hoje, é uma coisa difícil de se pensar, né, porque o que faz eu sentir orgulho de um código que eu mesmo fiz? Então, essas questões, elas perambulam na minha cabeça, e elas vão me levando para outros lugares que não necessariamente são técnicos, né. Por exemplo, escolher um bom nome para alguma coisa, para uma função, para uma classe, para uma variável, é uma técnica avançada de programação? Não, mas isso vai me ajudar daqui a seis meses. Eu tive um programador, um professor que também era programador na faculdade, e ele dizia que todo código é desenvolvido em no mínimo duas pessoas. Eu acho essa analogia incrível, porque você desenvolve o código hoje, e talvez daqui três, cinco, dez meses, daqui um ano, cinco anos, você mesmo vai ter que dar manutenção no código que você fez. E o código que você fez vai te ajudar a resolver problemas no futuro, quando os problemas aparecerem no código, ou quando o seu código tiver que fazer uma coisa um pouco diferente do que ele faz agora, o seu código vai estar preparado para te ajudar. Então, é nesse escopo e nesse mundo que eu acho que moram essas questões sobre o que é um bom código, ou um código para sentir orgulho. Por exemplo, se você vai escrever uma documentação, evite documentações no sentido, olha, isso aqui faz isso, ou isso aqui faz aquela outra coisa, sabe? Não o específico de x implica em y, quando eu uso x, eu tenho esse resultado esperado. Não necessariamente assim se escreve uma boa documentação. Às vezes, o porquê aquilo foi feito, como aquilo deve ser usado, ou a essência do que aquilo faz, não necessariamente o input ou o output, às vezes são mais importantes e agregam muito mais valor para você no futuro, ou para um desenvolvedor que vai fazer um review, que vai olhar aquele teu código e vai falar, olha, isso aqui é massa, ou isso aqui é ruim. Sabe, existem vários pontos e as pessoas elas pensam diferente, né? Existem pessoas que gostam de boas documentações fora do código, escrever coisas, tem pessoas que gostam de deixar bons comentários e escrever comentários não é necessariamente uma coisa ruim, talvez não seja a melhor prática possível quando a gente pensa em comentários, porque comentários estão dentro do código, eles só podem ser lidos por pessoas que fazem código, então, às vezes um usuário precisa usar a sua aplicação e o usuário pode querer ler a documentação e ele não tem conhecimentos de código. Então, escrever documentações externas para que pessoas possam ler e entender o que o seu código faz, às vezes agrega mais valor do que escrever um comentáriozão. Sabe, o comentário ele vai te ajudar a lembrar bons pontos, sabe, em Python, que é a linguagem que eu programo majoritariamente, tem docstrings, né, que são documentações, strings de documentação dentro de blocos de código, então, dentro desses blocos, a gente tenta explicar o porquê daquela decisão ou o que aquilo faz de fato, mas eu acho que bons nomes são importantes, né, porque eu preciso dizer para você, ou para mim mesmo no futuro, né, ou qualquer outra pessoa desenvolvedora envolvida nisso, ela vai ter que olhar e bater o nome, olhar assim, pô, esse é o nome, isso faz exatamente isso. Isso é uma coisa explícita, que diz mais sobre o seu código do que a própria documentação para quem estiver usando o seu código. Então, isso é interessante. E escrever bons testes também é trivial, né. Às vezes a gente fica nessa disputa de, ah, eu não sei escrever bons testes, ou talvez o meu teste não seja bom, eu testo o framework, estou testando a linguagem, eu não estou testando exatamente a regra que eu defini para ser testada, mas programação, como diz o Akita, Akita on Rails, é um canal muito legal no YouTube, ele vai falar que programação é uma profissão de prática, no sentido de que quanto mais eu programo, mais eu aprimoro a coisa em si. Mas isso não necessariamente é verdade, né, ele mesmo dá esse exemplo, por exemplo, existem várias pessoas que fazem comida todos os dias, arroz, feijão e uma mistura, qualquer uma dela que seja, com uma saladinha, e se você fizer isso por todos os dias, você vai se tornar um chefe de cozinha daqui a 20 anos, então você precisa estudar, e precisa escrever códigos melhores, estudar técnicas diferentes. Então, acho que o primeiro momento, ou o primeiro caso onde a gente tem, é sentir orgulho do próprio código produzido. E para sentir orgulho, a gente tem que se importar com o código, se importar com as nomenclaturas, se importar com os testes, se importar com a documentação, porque essas coisas auxiliam as outras pessoas. E, muito provavelmente, as outras pessoas importem mais do que você. E você é uma outra pessoa também no futuro, quando você estiver desenvolvendo esse software. Então, é claro que estudar coisas técnicas é importante. Evoluir tecnicamente depende exclusivamente de praticar, e praticar de maneiras diferentes, tentar resolver exercícios, ou fazer programas, softwares, como você preferir chamar, de maneiras diferentes, com resoluções diferentes, olhar os seus códigos antigos, e tentar ver se o seu código de hoje é melhor do que o código que você fez ontem. E, porque você está se importando mais com o código. E se importando mais, a gente consegue ir andando mais para frente. Então, quanto mais você se importa, sabe quando você escreve uma coisinha que você acha hoje que é uma boa técnica, talvez amanhã você aprenda uma coisa melhor, que vai se manifestar de uma maneira diferente, e isso vai trazer mais orgulho do código que você produz. Então, eu não estou aqui para dizer o que é um bom código, o que é um bom algoritmo, mas se você quer progredir, nesse caso, e tentar escrever códigos melhores, ou ser um desenvolvedor de software, ou uma desenvolvedora de software melhor, você vai ter que se importar com isso. Então, qual é a sua função de vida, né? Por exemplo, eu escolhi escrever software, e testar software, e conversar com pessoas desenvolvedoras de software, para que eu pudesse evoluir e tentar achar mais técnicas, e debater com as pessoas, sabe? Como é que eu debato com alguém sobre um código? Por exemplo, eu faço um snippet de código, jogo na internet para debater com as outras pessoas. Se o meu código for ilegível, nem ajuda das outras pessoas eu vou conseguir. Então, evoluir, é claro que depende muito de técnicas, mas não necessariamente só o técnico é importante, porque a documentação, os testes, as nomenclaturas, todas essas coisas você vai ter que levar para frente, como se aquele fosse o seu trabalho. E aqui eu não estou dizendo trabalho, parece que eu falo trabalho no sentido corporativo, mas o código que você faz em casa para se divertir, tem que ser bem feito também. Se você estiver praticando, melhor ainda que ele seja um código melhor. Então, a ideia por trás, disso que eu queria falar com vocês hoje, é tentar entender que para ser um programador melhor, eu vou ter que me importar mais com aquilo que eu faço. Então, eu vou ter que me importar mais com o código, me importar mais com os testes, me importar mais com a documentação, conversar com as outras pessoas. Essas coisas vão trazer mais bagagem, vão agregar conteúdo para que eu possa fazer um código melhor, um código mais legível, um código bem documentado, um código bem testado. Então, com tudo isso, a gente vai mostrando que se importar com o código, talvez seja melhor até do que aprender técnicas muito avançadas de código. Claro que aprender quanto mais técnicas a gente aprender, melhor coisas, melhores recursos a gente vai poder usufruir da linguagem de programação que a gente usa. Mas não necessariamente aprender técnicas e não documentar, aprender técnicas, escrever nomes ruins, aprender técnicas e não fazer testes, essas coisas não tornam o código melhor. Só mostra que você é um bom masturbador mental, ou uma masturbadora mental. Eu adoro esse termo, né? Porque parece que a gente frita o cérebro para tentar entender coisas e tentar mostrar que talvez exista um jeito melhor de fazer isso porque a função X, não sei o que lá, tem uma complexidade menor no algoritmo. Mas será que toda essa bagagem técnica faz um bom código? Ou será que se importar com o código minimamente, talvez traga um avanço maior no que a gente fala que é código? Então essa é a discussão que eu queria trazer aqui para vocês. Falar que profissão de prática é a programação, né? Então a gente vai ter que ir fazer horas bunda, né? Sentar na cadeira e discutir tudo isso. Não tem jeito, né? E talvez se importar mais com o código. E aí esse vídeo eu acho que não termina aqui, né? Ele vai rolar uma discussão junto com vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários, mandem mensagem no Telegram. Vamos discutir. Quando foi a primeira vez que você sentiu o orgulho de um código que você fez? E por que você sentiu? Qual era o código que você estava fazendo? E ele era bem documentado? Ele era bem testado? Ele era muito funcional? Qual que é a ideia dessa coisa que você trouxe? Então, o que você vai trazer para a gente discutir? E quem sabe se esse código for open source, você pode mostrar para a gente? E ainda que seja um código que você se orgulhe, será que a gente não tem mais a contribuir e tentar aprender mais com isso para que todas as pessoas envolvidas se tornem programadores ou programadoras melhores? Então, é essa discussão que eu queria trazer para vocês. Então, vamos conversar mais e vamos tentar ver como isso funciona. Esse é um formato um tanto diferente do que eu tenho acostumado a fazer, que é sobre lives e sobre hard de código, assim. Mas eu acho que é uma discussão importante e ela é bem relevante, assim. Então, conta aí para mim. Qual foi o código que você fez que te deu mais orgulho? E quais eram as qualidades desse código? Hoje, olhando para trás, você consegue ver defeitos nesse código? Então, conta para mim. Vamos conversar. Eu acho que essa é a parte mais legal de tudo. Então, é isso aí. Obrigado, valeu e até a próxima.